Fala pessoal, eu sou o Capri, trazendo pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare Pessoal, é o vídeo de hoje mais um episódio da nossa série Destruindo a Tal Arma E pra quem não conhece essa série, nós temos aí no MW uma novidade na franquia COD Que é o Armeiro, que você consegue personalizar a arma pra ela ficar com uma aparência totalmente diferente E um desempenho totalmente diferente Você consegue piorar as armas, pela primeira vez no COD você coloca acessórios que pioram E a intenção do Destruindo é pegar uma arma boa, uma arma que é usada, que o pessoal curte E simplesmente acabar com ela, colocar uns acessórios que pioram alguma categoria Deixa ela super zoada a aparência, já tão vendo de fundo que nós destruímos a FAO A intenção aqui com essa classe, rapaziada, é porque todo mundo falava, e eu mesmo falava Que a FAO era a melhor SMG, Shotgun, Sniper, Assault do jogo, porque ela tava super roubada Então foi isso que eu fiz, eu busquei basicamente tudo Nós temos aqui o acoplamento, agente calibre 12 pra ela ser uma Shotgun A lente, mira de franca tirador pra ela ser uma Sniper Nós temos aí o cano e o sem coronha pra poder ter mais mobilidade de uma SMG E o Supressor Monolítico pra ter ali o alcance de uma Assault e tudo mais Então, mano, a gente destruiu, porque essa arma é tudo, mas não é nada ao mesmo tempo Ela não tem, ela tem uma mira pra ter alcance, mas não tem alcance Ela tem uma coisa de Shotgun que, na real, vocês vão ver que na gameplay esse acessório é bom E vocês podem ver o controle dela como tá ali, a arma pipoca Mas, rapaziada, espero que vocês curtam as duas gameplays de fundo A segunda, mano, mano Meu Deus, eu sei, é meme do canal, mas não é A segunda gameplay tá fenomenal e eu espero que vocês curtam mais um episódio nessa série Sem mais demora, vai pra gameplay Ok, pessoal, estamos de volta em Alfred's Bridge Talvez seja bom, porque tem umas linhas de giro grande aqui Dá pra gente poder usar essa... Essa mira de Sniper, mano Meu Deus do céu, acho que vai ser uma tragédia, velho Acho que isso aqui vai ser uma... Tragédia Percebi que a precisão dela é linda, cara Meu Deus, eu pipoquei em tudo ali Boa Meu, ah, imagina você... Meu, não vou nem falar nada, velho Não vou nem falar nada, o cara tá parado lá no fim da casa de Sniper, mano Meu Deus do céu Mas, enfim, se a gente conseguir... Eles tão no respawn que eu curto, mano Se eu conseguir invadir ali é sucesso Foda que a arma que eu estou não me ajuda tanto Então invadir ali vai ser bem complicado Tem dois caras por cima, eu vou tentar ignorar eles Talvez vir por aqui, não Não tem ninguém aqui Ih, rapaz, meu Deus, tem muita gente aqui Apesar dos tanhinhos mortais agora, mano Meu Deus, o cara passou, ele não me viu Calma, deixa eu ir, vida mais não atualizada Tá, vou ignorar ele, tentar partir pro cara daqui de cima Já joga C4 de presente E o cara tá de OD Esse aí é o Camper Master Esse aí já tá preparado pra camperar Eu vou entrar de shotgun nele Vamos ver se vai camperar Ele tava camperando, quase que eu errei ele Voltamos pra arma normal, vamos dar aquela carregada Tem bastante gente por aqui, a gente consegue pegar os caras pelas... Com os caras na minha frente, velho Meu Deus do céu, o que que foi essa mira Imagina que se não por aqui Olha essa shotgun, mano, ela é forte, velho O que que é isso? Não botava fé nela não, preciso carregar essa arma, velho Só que os caras tão vindo Ih, ele nem me viu O cara não veio, o cara não veio Boa Pegamos o Vitor Ai, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho Como que você combate camper? Camperando na casa deles Mano, olha essa shotgun, velho O que que é isso? Negócio forte Pega Pegamos o vante avançado com uma fall shotgun É isso Calma, calma Meu Deus, os caras tão me caçando já Eu tô sem bala, velho Não Eu achei que eu tinha trocado Eu não acredito que eu fiz isso, velho Mano Não, 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 não Eu não fiz essa no bis Eu achei que eu tinha trocado pra fall normal, cara Eu tava com a shotgun Pô, eu joguei meu vante avançado Já destruiu meu vitor? O que que é isso? Não durou nada Nossa, o Clemente mandou RPGzado Onde tá avançado? Aproveitar que tá com o vante avançado, time Tá facinho aqui, hein É, não pra mim, pelo jeito Meu Deus Mano, eu poderia... Mano, eu tinha... Eu não acredito que eu nubei dessa maneira Eu tinha a chance de pegar um nuke ali com esse setup, cara Eu tava dentro do respawn dos malucos com o vante avançado Eu não... Eu peguei uma kill com o vante avançado Eu sou um nube Eu não acredito que eu morri desse jeito, cara Era o pior jeito possível pra eu morrer Simplesmente morrer por nubice pura minha Wilson, inimigo ativado Ah, beleza É tipo assim, né Eu solto o vante avançado Meu time retribui tomando um Wilson Coisa linda Tem que dar um olé no Wilson, velho Olé no Wilson, beleza Devemos o primeiro olé no Wilson E um outro cara aqui Aí o cara tá controlando o Wilson Meu Deus, tem muita gente ali Bora com a shot Fall shot, um fall shot Fall shot Cara, eu tô surpreendido com essa shot Ela é muito forte, velho Eu não sei pra onde eu vou Tem gente de aqui embaixo Boa Mais um garoto aqui O outro lá passando reto Cara, tem um aqui Eu vou puxar com a shot Olha isso, é um tiro Boa Pegamos mais um VTOL Beleza, mais uma kill Ai, velho Cara, olha essa sala Que fácil tá de estricar E eu tô jogando com uma fall shot Com Sniper Poderia tá com uma arma super try hard Aqui fazendo um regaço Mas não Tô fazendo um Essas horas que a gente Tipo, achar uma sala dessa É um e oitenta Ai, quando eu acho Eu tô gravando umas partidas dessa, velho Ai é pra ferrar, mano Meu Deus do céu Eu não acredito comigo mesmo, velho É isso Cara, dava pra ter pego um nu Se eu não tivesse nubado tanto Ali dentro da casa Ou se eu tivesse com uma arma de verdade É como eu tô afanhando Tipo, quando eu tô gravando Try hard com umas armas fortes M4, MP5 Só acho sala que é difícil estricar Daí agora que eu tô numa sala super suave Daria pra fazer um streak absurdo Eu tô com uma Fall Sniper Mas é isso, pessoal Primeira partidinha Já fomos muito bem 32 barra 4 E eu tô impressionado Com o poder da Shotgun Cês viram aquilo, cara? Mano, ela é melhor Que muita Shotgun normal, cara Que que é isso? Mas enfim Vou procurar mais uma partida aqui E quando achar A gente volta Com a nossa Fall Sniper SMG Shotgun Assault também Ok, pessoal Voltamos agora em X-Shark Park Baixa confirmada 10v10 Mapinha aqui já vai ser um pouco Na real, cara Não usem essa primeira gameplay Como regra, assim Cês já devem estar se perguntando Capro, cadê o destruindo? A arma tá uma beleza Não tá não, mano É que aquele lobby ali Tava de boa Tava suave Consegui invadir o respawn ali e tal Mas agora vocês vão ver Que essa arma realmente é ruim, mano Não é viável isso aqui, não Ainda mais no mapinha pequeno desse aqui Que é frenético Vai ser foda, mano Mas vamos lá Bora ver o que a gente consegue fazer Só deixa eu arrumar Meu fone tá saindo som só de um lado, velho Ok, arrumamos Arrumamos o lado Vamos lá, velho Vamos continuar aqui Ninguém aqui do lado Mano, meu fone tá de Fone não, agora não, velho Beleza, beleza Voltamos, rapaziada Arrumei tudo aqui Que eu tinha pra arrumar de problemas E vamos lá X-Shower Park 10v10 Começando de novo aqui Que já começou meio torto Mas já pegamos uma aqui Já tem uns caras ali por trás Tem meio de apegovante Obrigado, rapaziada Boa, boa, boa O cara matou aqui Cara, esse mapinha aqui Tem potencial pra essa arma Na verdade, hein Por que? Você me pergunta Porque vocês viram a shotgun dela Na última partida Que isso? Vocês viram a versão shotgun Nela na última partida, né? Mano, tem um cara ali Que o Wavy tá pingando Mas ele não Beleza, eu matei um outro cara Que eu não tava nem vendo Mas enfim Beleza, pegamos uma aqui Toma um covante Tenta pegar esse VTOL aqui Mate, olha aí que eu vou olhar pra cá Tem ninguém aqui Meu Deus Eu achei que eu tinha carregado a arma Eu não carreguei Meu Deus Você só virou pra cá Porque você acredita em alguma coisa Além da vida Ah, ele simplesmente virou ali pro lado Meu Deus Que azar, cara Que azar que o cara resolveu virar Mas enfim, vamos lá Meu Deus Passo reto Cara Meu Deus É muito zoom Beleza, matamos Tá, tem um cara aqui pelo ladinho Boa Boa Ok, ok Pegamos o WAN de novo Recuperamos um pouquinho aqui na gameplay O foda é que eu tô acabando Tá acabando com a minha bala E eu tô com o strength mortal resetando ainda Isso é um grande grave problema pra mim Porque vai acabar a munição Eu precisava da caixa de munição Keep fire Calma, carrega Meu Deus Eu tenho pouquíssima bala Hora da shot Mano Olha essa shot Beleza, eu recuperei munição Tinha alguém com a mesma munição da fal Vem, vem, vem Não tá com esse quadro não Ah, meu Deus O cara tava de order Boa Fecha a porta Mais uma kill aqui Tem mais uma ali Beleza, pegamos o monte avançado Solta Ferrou Não Pegamos outra fal Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu, rapaziada Beleza Eu não posso mais Resetar Pegar esse Meu Deus Tá burst essa fal Da sagral Mano Eu preciso Eu preciso parar com esse silêncio mortal Esse passarinho é muito lotado Como assim Ah, o que me soltou vital Eu tô sem munição, cara Eu fiquei resetando Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos Com o meu Com o vante avançado, velho Time, eu soltei esse vante avançado Com tanto carinho, velho Vocês podiam devolver ele, né Podiam soltar outro vante avançado Caras Não vai dar pra eu usar a falc não Eu preciso da munição primeiro Peraí, mano Bota a cara aqui, cara Cuidado Boa, boa, boa Soltaram o vante, beleza Cara, tô quase pra pegar a caixa de munição, cara Tô quase pra pegar a caixa de munição Tem o cara ali dentro Mesmo, matamos Ok Pegamos Caixa de munição Da onde é que surgiu aquele cara? Vocês viram aquilo, velho? O maluco apareceu do nada Aqui pela direita tem gente pelo jeito Cara, cadê o spawn desses malucos? Onde é que eles tão nascendo? Inverteu? Gente, eu tô prestando bastante atenção no jogo, velho Tô ouvindo passos e tudo mais Porque eu sinceramente não sei aonde estão os inimigos Eu acho que o spawn inverteu Gente, aqui Não acredito Ah, não É pegadinha É pegadinha isso aqui, cara Eu não perdi um nuke com uma fal dessas Por um cara deitado de sniper termal, velho Eu não acredito, cara Não, eu até nem sei mais jogar Até perdi aqui a estabilidade emocional, velho Vocês viram que mesmo que eu tinha grau Eu ainda continuei com a fal snipe Porque Se o vídeo é pra ser esse Vai ser esse, tá ligado? E não foi por conta da arma Todo esse cara que tá deitado aqui ainda De termal, velho Inacreditável, senhoras e senhores Inacreditável Por favor, deixa um like aí Pelo menos pra compensar Pra eu ficar um pouquinho menos triste Eu conto com o apoio do like de vocês, velho Pelo menos assim Pra eu ficar um pouquinho menos triste, cara Eu tava 23, 24 Alguma coisa assim já Meu Deus do céu, mano Ah, lá, velho Bom, mas enfim Tamo fluindo Como eu falei Não se enganem Essa arma não é muito boa, velho É que eu tô conseguindo me movimentar bem pelo mapa Eu consegui buscar o flanco dos caras e tudo mais Então, tipo Deu pra poder pegar os caras desprevenidos E ter a vantagem na gunfight Mas Eu não acredito que eu perdi esse streak Os caras tão tudo ali, velho Estão tudo campeão na casinha Porque o time pegou o chopper Aí fica difícil avançar Isso que é o foda, velho Odeio quando o time tá com um streak tão letal assim Porque daí a gameplay dos caras Fica super recuada por causa disso É muito zoom, cara Às vezes eu erro o tiro Porque eu tô mirando, tipo Na bactéria ali De tanta coisa que tá dando zoom Bom, vamos fazer esse fulano pra cá Eu tô um pouco Destabilizado emocionalmente, rapaziada Como vocês já perceberam Eu me destabilizei um pouquinho emocionalmente Com esses streak que eu perdi Mas eu tô falando Essa é a classe que é tudo em um É a Fall Sniper Shotgun SMG Assault E o peso dela é como se fosse uma LMG Então é tudo É tudo em um mesmo Vamos fechar essa porta Solta o vanch Vem pra cá Um cara ali Abraço, pegamos o Vitor Mais uma kill Mais um cara Mano, ele passou por dentro, velho Como assim? Beleza, pegamos mais um Vitor Vamos amplificar esse daqui, cara Bora, 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 bora Vitorzão na cara da rapaziada Vamos avançar Não vamos... Não deixa o ritmo cair, não Cara, eu quero fazer esse flanco O segredo aqui é fazer esse flanco, mano Se eu consigo flanquear ali Ah, não É o cara que tirou meu streak Ele tá parado ali no fundo Cara, tem muita gente vindo aqui Boa Presente, seus campers Domina de peito Meu Deus, vesguei tudo Bora, 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 bora Tá quase acabando Faltam 11 tags Dá pra amplificar mais kills aqui ainda Tamo com 50 Será que você sentinha sai? Se a gente der uma forçada aqui Consegue, hein? Beleza Cara, eu curto muito esse mapa Eu não sei vocês, mas T-Share Park tá se tornando Um dos meus mapas favoritos É muito fácil jogar nele, cara As rotas pra flanquear, rapaziada Os respawns, assim É muito fácil, mano Quando você consegue pegar o domínio do mapa É sucesso Não Trança nas minhas costas Bora, 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 bora Ah, o cara Ai, lá de baixo, velho É o nome do maluco 5 kills, velho Não pega tag não, time Não pega tag não Dá uma segurada Eu sei que eles estão aqui na direita Bora, 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 bora A gente matou Tem um cara ali no fundo Beleza, matamos Ah, falta uma tag Eu peguei uma Ah, é isso Mais uma kill 57 kills Ai, ai, velho Tô Eu tô em choque ainda Que eu perdi esse streak de nuke Tá ligado? Eu ainda não tô acreditando Era um nuke muito pegável, velho Tipo, tinha tempo de sobra Ah, cara Eu morri com um cara deito O foda é que eu nem vi o maluco Se eu tivesse visto o reflexo do scope brilhando Dele de sniper Eu meti o pé dali, cara Não pensava duas vezes O cara que me matou Eu acho que ele ficou com 6 kills na partida inteira Mas, enfim, pessoal Mais um episódio nosso destruindo Eu sei As gameplays foram muito boas Mas Realmente é um destruindo Porque essa arma Acaba sendo tudo Mas não sendo nada Ao mesmo tempo Porque você tem mobilidade Mas não tem controle Não tem alcance Você tem uma mira de alcance Sem alcance E essa shotgun Que é forte, velho Que que é isso aqui? Alô, Infinity Ward? O segredo do jogo é essa Esse acoplamento É melhor que as shotinhas primárias, cara Mas, enfim, pessoal Espero que vocês tenham curtido as duas gameplays Na segunda aí A gente destruiu o lobby Quase saiu um nuke Com uma arma nada a ver Se eu tivesse com uma NPC Não, eu acho que não ia mudar nada Porque não foi a arma o problema Foi simplesmente um cara Deitado de scope termal Mas espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Sugestão de uma próxima arma Pra destruir Não os acessórios em si Mas uma próxima arma que você queira ver Sendo destruída aí Eu resolvi trazer a fal Por conta dela ser uma arma super roubada Que todo mundo brinca Que ela é forte em todas as situações Então a gente fez uma arma completa Se curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece não Se inscrevam Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau